Mas isso é o VTS, Mico Escuta aí, escuta aí, ó É o VTS, Mico Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quando voltaria, tá de volta Rassando a musinha que essa tem cara que brota VT-FB Então Rassando a musinha que essa tem cara que brota Vai vai vai, tem papira, terecera do cara Vai tem papira, terecera do cara Vai tem papira, terecera do cara Vai ser papirão, ele se grana o cara Tem, 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 tem Mas isso é o VDSM Escuta aí, escuta aí, ó É o VDSM Cavalgando, vem, cavalgando, vem Cavalgando, vem, cavalgando, vem Cavalgando, cavalgando, cavalgando Mas esse é o VTS Mix